Nossa equipe de reportagens, como prometido, veio até aqui a rua Maria Amélia da Silva Para você ter uma ideia e se situar de onde nós estamos Aqui nessa área era justamente o campo do time do Colorado Era, porque hoje é só um loteamento E fica vizinho a esse colégio aqui do Banguê 2 Do Banguê 2, bem próximo lá, chegando ao Dedegama Mas aqui nós observamos que o posto era aqui, só para você ter a noção da localização Um posto que é uma casa comum, que está sendo adequado para receber Gente, mas o mais interessante é que você irá observar agora Logo ali, a menos de 150 metros, aquele chamado elefante branco Isso, porque ali é uma obra abandonada Uma obra onde que na verdade poderia estar sendo servido como um posto de saúde O que será um posto de saúde no futuro, acreditamos Mas ali está paralisada, não sabemos há quanto tempo Aqui os homens estão trabalhando, possivelmente hoje, sexta-feira Hoje é sexta-feira, dia 28 Acreditamos que até a próxima semana As pessoas que precisarem desse posto Poderão ser atendidas aqui Tem toda uma equipe trabalhando aqui Colocando portas, se adequando E repito, aqui é uma casa de morada Mas que será adequada para receber as pessoas que aqui precisam ser atendidas Mas agora nós iremos até o posto que está em construção Aqui todos os móveis que foram retirados lá da casa E veio para cá Para que possa ser assim, digamos, colocado Para um posto de saúde do Bangué 2 E agora nós iremos até ao posto que está sendo em construção Para mostrar como está a situação por lá Vem com a gente Aqui vocês observam que nesse posto que está sendo construído Não sabemos se essa obra já está 50, 40, 60% Mas aqui vocês observam a obra que é do governo federal Construção da unidade básica de saúde da família Na localidade de Bangué 2 Uma obra roçada no valor de 404 mil 760 reais e 67 centavos Comunidade Bangué 2 Pacajus Construção da unidade básica de saúde, como eu já bem falei Agentes participantes Prefeitura de Pacajus e Ministério da Saúde O prazo de entrega Era Era para 300 dias E a construtora encarregada pela obra É a construtora Salles Araújo Limitada ME É aí gente Vamos mostrar? Vamos mostrar na verdade de como está A situação desse posto aqui Completamente abandonado Nós fizemos questão de vir aqui Alex Montenegro e telespectadores É justamente para mostrar a situação O mato já está tomando de conta O mato está tomando de conta Aqui é uma caixa d'água abandonada E ali Esse posto A infiltração já Já está Tomando de conta também Aqui uma obra Que veio desde a gestão passada Não sabemos ainda Se já é dada como concluída O que acontece por muitas vezes é isso aí Aqui olha só Cerâmica É um desperdício Olha aqui Aqui O reboco da laje já está caindo É o que falou em off Um rapaz bem próximo daqui Falou que A estrutura Já está comprometida E realmente ele tem as suas razões Em mencionar isso Porque aqui olha São paredes A gente mostra uma situação Aqui todos esses portais Segundo informações Esses forramentos Eles foram levados Pelos vândalos Por ladrões que Que entram aqui Mas também aqui gente Não tem Não tem Um vigilante Não tem nada Nesse momento aqui A gente entra E faz a matéria Tranquilo Sabe por quê? Porque só a nossa equipe Nesse momento É que se encontra aqui Aqui olha só Um formigueiro Aí é É onde falou O rapaz A questão de se comprometer É justamente Era um formigueiro Já que Se instalando aqui Aqui o gesso Já caiu Olha a laje aqui Como é que está Olha a laje Como é que está Realmente o rapaz Que mencionou Para a nossa equipe Ele tem toda razão Ele mencionou em off Porque aqui O reboco está caindo Caindo por completo Gente isso é desperdício De dinheiro público Enquanto a poucos metros daqui Está sendo alugada uma casa Não sei Eu não sou engenheiro É bem verdade Mas não seria melhor Se recuperar Ou Fazer alguma coisa Eu não sei Para que Uma obra como essa Que pertence ao município Uma obra como essa Que pertence ao município Possa Assim Ser aproveitada De maneira De maneira Eficaz Aqui ao invés De você pagar aluguel Ela ficaria Para sempre Passa a gestão Entra a gestão E a cantiga É uma só A cantiga é uma só Aqui já fora Já fora do posto Ele que é todo murado Mas é assim Olha só Olha aqui gente A caixa d'água Você mostra aqui Essa caixa d'água Que acreditamos Servir como cisterna Servir como cisterna Meu Deus É muito descaso No nosso dia a dia Levado foi a tampa Da Da Do consumidouro Do consumidouro E assim Lamentamos Só Lamentamos O prefeito Para muito trabalho No sentido de Essa é apenas uma Estamos No Bangué 2 Esse posto Que Teriam relatado Para nossa equipe Que estaria Em construção Posto lá Está sendo adequado Enquanto Um posto Que é Projetado Está simplesmente abandonado. Tá aí, gente, dessa forma a gente encerra essa matéria para mostrar às autoridades de como estão, como estão ou melhor os fatos aqui no município de Pacajus no estado do Ceará. Eu volto com você Alex Montenegro.